Sou sábio até saber que sou ninguém Vou de frente, dou de cara com além Sei que estou correto, mas de longe estou tão perto É fato que neste mundo nada é certo Sou sábio até pensar que sou alguém Não vou no espelho e dou de cara com ninguém Acho que estou longe, mas de zero estou tão perto É fato que neste mundo nada é certo Ah, penso em dizer se há Ah, sinto que há de ser assim Corro contra a luz Contra todos, contra mim Corro contra o tempo Verso em verso sou assim Pago e não paro e eu não posso dizer se há Sou quase sem que sempre ouvi um porém Vou de alma e dou de mente Ninguém Sei que estou correto, mas de longe estou tão perto É fato que neste mundo nada é certo Ah, penso em dizer-se Ah, ah, sinto que há de ser assim Corro contra a luz, contra todos, contra mim Corro contra o tempo, verso em verso sou assim Corro contra a luz, contra todos, contra mim Corro contra o tempo, verso em verso sou assim Vago não vale o passo a dizer-se Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh